Olá, vamos para mais uma aula de matemática hoje? Sou Alex Ferreira, professor de matemática, também de engenheiro civil. Esse é o canal Mais Afro Construções e Reformas. Vamos hoje para mais uma aula de progressão aritmética. Aqui está dizendo assim, o valor do último termo de uma PA, de 10 termos, onde o primeiro termo é o 7 e a razão é 6. Ou seja, está pedindo aqui o décimo termo. O décimo, ele é conhecido em cada termo, é acompanhado da letrinha A, né? Então ele quer aqui nada mais do que o A10. Ele quer o A10, a atividade quer o A10. Bom, nós temos o termo geral de uma PA, mas vamos agrupar aqui as informações. Nós temos que o A1 é igual ao 7 e R de razão, Vou botar aqui maiúsculo, maiúsculo, a razão é igual a 6. São essas as informações que a questão nos deu. 10 termos, né? Então o N é 10. 10 são as informações que nós temos aqui da atividade. Então, a gente vai pegar tudo isso aqui e jogar na fórmula geral. A fórmula geral diz que AN, o N número de termos, né? Que tiver, digamos aqui o AN, que no caso é o 10, tá? É igual ao A1 mais, abre parênteses para resolver uma subtração, N menos 1, que multiplica o valor do R, tá? Então aqui o primeiro termos, o número de termos, a razão. Então, é só a gente agora jogar na fórmula aqui. O AN é o A10, né? O A10, que é o décimo termo que ele quer, Igual ao A1, que aqui joga o 7, Mais a fórmula, abre parênteses da fórmula, O N aqui é 10, que são 10 termos, Tira 1, que é da fórmula, Fecha parênteses da fórmula, Multiplica o R, que é da fórmula, que no caso aqui é 6. Pronto. Jogou tudo na fórmula, Agora é só fazer a quantinha. Nós vamos resolver a subtração, Depois a multiplicação. O A10 será igual ao 7, Repete, Mais, repete, Para que a gente solucione aqui o parênteses. 10 menos 1, 9. 9. Não precisa mais do parênteses, não. E multiplica a razão, que é o 6. Agora, a gente vai pegar aqui, Esse cálculo, e fazer aqui, ó. Multiplica primeiro, depois soma. Então vai ficar o quê? É, o A10. O A10 vai ser igual ao 7, Mais, esse valor que está ali, ó. 9 vezes 6 dá 54, tá? Então, 54. Pronto. Agora fez esse cálculo aqui, acabou. É o décimo tempo. O A10, o A10 é 7 mais 54, Vai dar 60 e 1. Então, pronto. Então está aqui, ó. Qual é o valor do último termo? O valor do último termo é o 61, né? De uma PA com 10 termos. Somos 10 termos que apareceram, tá? Onde o primeiro termo é o A1, A razão 6. E está aqui, solucionado pela fórmula geral. Então, é isso aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho em todas, Para que você sempre seja avisado quando sair um vídeo novo. Compartilhe o canal para nos ajudar a crescer. Até a próxima. Até a próxima.